Pessoal, eu abro o vídeo dessa noite de domingo com um momento memorável, uma bolsonarista. Ela foi fazer o concurso da Petrobras na cidade de Palmas, no Tocantins, nesse domingo, e simplesmente foi barrada por não ter o cartel de vacinação e ficou lá choramingando na porta. Boa tarde, estamos aqui eu e... Qual é o seu nome? Amanda. Eu e a Amanda, que a gente veio fazer o concurso da Petrobras no edital. Nós estamos em Palmas, a prova é em Palmas, na escola Almirante, também em Baré. No edital não consta nada sobre comprovante de vacina, aquele passaporte da vacina. E nós somos proibidos de entrar na sala de aula, nos levaram para a coordenação, não nos entregaram nenhum documento. Eu pedi um documento assinado, assinado por eles, declarando que eles não me deixavam fazer a prova, porque eu não tenho cartão de vacina. Eles falaram que não poderiam dar esse documento e que, apesar de que não está no edital, é uma regra estadual e, portanto, a gente não vai poder fazer a prova. E aí, eu estava ligando para a polícia, nos botaram para fora, que a gente não pode também ficar dentro dessa escola. Isso não vai ficar assim, viu, Cíntia Ribeiro? E aí, pessoal, essa matéria do Globo, eu ia mostrar hoje de manhã para vocês, mas o vídeo já tinha passado seis minutos e tal, resolvi deixar para mostrar agora à noite. Armados pelo governo Bolsonaro, CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, usam acesso a material bélico para fortalecer milícia e tráfico. E aí, o Globo levantou, em nove estados, 25 processos em que CACs são acusados ou condenados de fazerem parte de organizações criminosas. E aí, o que acontece? O cara usa lá o CAC e pode comprar uma quantidade absurda de munição dentro dessas novas regras que o Bolsonaro criou por decreto. Tem até um trecho aqui da reportagem que fala, com as mudanças, criou-se uma brecha para acessar armas de guerra, pois um único cidadão pode comprar até 30 fuzis. O custo é em moeda nacional, com transporte documentado pelo exército e recebimento em casa. Então, o que está acontecendo? O sujeito compra a munição lá para a milícia, para o tráfico, etc., legalmente, no nome dele e tal, e depois repassa para os traficantes, vende para os traficantes. Então, isso está acontecendo direto. O governo Bolsonaro é criminoso, pessoal. É um governo que vai deixar um passivo para o Brasil, que a gente vai demorar... Imagina para tirar essa quantidade de armas de circulação, o tempo que vai demorar, né? Então, é um governo monstruoso. E aí, até o Reinaldo Azevedo comentou essa reportagem hoje, né? Pedindo para o pessoal ler essa reportagem no Globo. E aí, ele fala ali, chama atenção para isso desde as primeiras ações do governo, quando o ministro da Justiça era o estupefaciente Moro. Quando saiu, já tinha havido pelo menos sete alterações pró-armas na legislação. Calou-se. Foi ficando. E ainda queria excludente de licitude. Coisas da extrema-direita. Reportagem não alerta para hipótese apenas. Há provas de que bandidos usaram o que chamam de legislação bolsomorista para armar o crime. Políticos sempre agradam as suas bases. Então é isso, né? Eu fecho esse vídeo de hoje, e aí amanhã a gente volta com mais vídeos na página.